Olá, meu nome é Otávio Delevedovi, sou técnico em música da Universidade Federal de Pelotas, lotado no Centro de Artes, e venho trazer para vocês uma série de pequenos vídeos como introdução à captação de áudio através de microfones. Este é o primeiro vídeo da série, um vídeo específico sobre microfones. Nos próximos vídeos trarei assuntos como programas para gravação, hardware, placas de som, mesa de som, trabalho com áudio, edição de áudio, tratamento de áudio, operação de equalizadores, compressores e efeitos, de uma forma introdutória, não é um assunto tão aprofundado, são noções básicas para o início do trabalho com captação de áudio através de microfones. Iniciando então esse primeiro vídeo tratando da captação de áudio, especificamente vamos falar de microfones, mas a primeira coisa que eu quero trazer a vocês e que é muito importante neste trabalho de captação e manipulação de áudio é tenha consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer captar, daquilo que você quer produzir. Às vezes você pode dizer, mas eu estou no começo do trabalho, como que eu vou ter ciência? Faça um plano, tenha um planejamento, imagine o som que você quer produzir já lá no final. Isso é muito importante a fim de que você planeje, você escolha um microfone adequado, os equipamentos adequados, local de gravação, tudo isso são informações muito importantes e prévias ao momento da gravação, porque, uma coisa também já antecipando, quanto melhor a qualidade da tua gravação inicial, da tua captação de áudio, menos trabalho você vai ter de edição. Se você faz uma captação completamente a contento, que dispensa as edições, o trabalho está concluído ali, não há mais o que ser feito. Contudo, se você vai fazer uma gravação num ambiente ruidoso, então você vai ter um trabalho para tentar suprimir esses ruídos. Ao tentar suprimir esses ruídos, com certeza o áudio que você deseja vai sofrer alguma perda, não tem como você extrair aquilo da sua gravação, aquele ruído, sem extrair alguma coisa junto dele. Você gravou com um sinal muito baixo, ou com um microfone não muito sensível, não muito adequado, e isso trouxe uma gravação pobre, com qualidade ruim. Depois de gravado, não há como melhorar algo, não há como você inserir novas informações, antes inexistentes, numa gravação. Então, por isso, é muito importante você ter a consciência do teu objetivo, o que você quer captar, e o resultado final que você espera, a fim de que você possa escolher um ambiente adequado para essa captação, para essa gravação, assim como os equipamentos adequados para isso. E falando em equipamento, como eu disse, o foco deste vídeo, especificamente, são microfones. O microfone vai fazer qual papel? É muito importante você ter essa consciência. Ele vai fazer o papel dos nossos ouvidos. Ele que vai captar o áudio. Então, sabemos da existência do som, percebemos o som através dos nossos ouvidos. E o microfone vai fazer este papel, o papel dos nossos ouvidos. Ele vai captar o som, o ruído, enfim, aquilo que você pretende captar, vai transformar em impulsos elétricos, que depois vai ser convertido em impulsos digitais nos computadores. Mas, enfim, tenha isso em mente. Os microfones fazem o papel do nosso ouvido. Logo, sempre que você quiser ter uma ideia de onde colocar o microfone, coloque o seu ouvido naquele lugar. Ah, preciso microfonar uma bateria. Nossa, a bateria tem um som muito bonito em determinada sala. Será que se eu colocar o microfone colado na bateria, ele vai captar aquele som que eu estou ouvindo na sala? Provavelmente não. Ele vai estar muito perto de uma fonte sonora, seja um bumbo, um prato, uma caixa, e ele vai captar essa fonte sonora com muita intensidade. Quando, se você tem a pretensão de captar aquele som no ambiente por completo da bateria, o mais ideal é que você tenha o microfone mais afastado, naquele local onde você está ouvindo e percebendo o som que te agrada. Então, lembre-se, o microfone faz o papel do teu ouvido. Sempre que você tiver dúvida de onde colocar o microfone, onde soa melhor, onde vai vir o melhor sinal, ouça, você vai microfonar um violão, coloque o ouvido próximo ao violão, sinta como o som vem do violão em diferentes partes, na boca do violão, no braço do violão, no tampo do violão. É um instrumento de sopro, um saxofone. Coloque o ouvido próximo. Perceba se é só na campana que vem o som que você quer ou tem alguma outra região do instrumento a qual lhe agrada o som. E aí você pensa, bom, aqui é onde eu ouço o som que eu desejo. Nesse local, eu ouço o som que eu desejo. Ótimo? Ali eu colocarei o microfone. É uma ótima dica. Não é suficiente. Porque tem alguns outros elementos que nós vamos conversar agora. Por exemplo, eu dei o exemplo da bateria. Você gostou do som da bateria na sala. Então você opta, ao invés de microfonar peça por peça da bateria, você opta por pegar a bateria e colocar o microfone geral na sala. O que vai acontecer? Quanto mais distante está o microfone da fonte sonora que você quer captar, além de captar aquele som, ele também vai captar todo o ambiente na volta. Então por isso é importante ter em mente. ter a consciência do som que você quer. Será que você quer realmente o som da sala? O som do ambiente ou não? Se você não quiser, então você vai lá e coloca o microfone mais próximo da fonte sonora ou da bateria, que eu dei o exemplo. Ou você vai lá e microfona individualmente as peças da bateria e depois de feita a captação especificamente, você junta faixa por faixa, equaliza os volumes e chega no som desejado. Ou tenha em mente que ao gravar mais afastado da fonte sonora, mais afastado da bateria, você capta sim aquele som que você almeja da bateria, mas o microfone funciona como ouvido. Você não seleciona, não tem como você selecionar ah, eu quero ouvir isso ou aquilo. O som do ambiente chega ao seu ouvido e o microfone vai funcionar da mesma maneira. Além do som da bateria, todo som ambiente vai chegar no microfone. Inclusive o som da própria bateria, que além de vir diretamente da bateria, também rebate nas paredes e demais superfícies do ambiente antes de retornar ao microfone. E aí nós temos essa sensação de sala, de ambiente. Como num ginásio muito grande, onde você percebe o eco. Então, por exemplo, tocar bateria dentro de um ginásio, você vai captar com o microfone longe, você vai captar todo, além do som da bateria, todo o eco que acontece naquele ginásio. Ah, não quero, estou gravando no ginásio, mas quero o som só da bateria. Então você vai ter que posicionar os microfones muito próximos da fonte sonora, ou seja, peça por peça da bateria, a fim de coletar um som adequado. E além disso, agora passamos para outra coisa. Falamos da proximidade entre o microfone e a fonte sonora, mas é importante sabermos também que existem microfones apropriados para determinadas situações. Então, eu começo falando das cápsulas dos microfones e dos tipos de microfone. Então eu vou falar de três tipos mais comuns. Primeiro é o microfone dinâmico. Como o nome diz, dinâmico nos leva à ideia de movimento. Geralmente são aqueles microfones usados por cantores. Eles pegam o microfone na mão, etc. Qual a característica principal deste microfone? Eles, essa categoria de microfone é uma categoria menos sensível. Isso é um problema? Não, isso é uma característica. Como característica, ela pode ser mais ou menos adequada para determinada situação. Por que o microfone dinâmico é muito interessante para cantores que pegam na mão e tem um palco com vários instrumentos acompanhando? Por ele ser menos sensível, ele é mais focado e ele pega menos som ambiente, menos ruídos. Então o microfone dinâmico tem essa característica. Ele é menos sensível e ele é menos sensível a ruídos. Então quando o cantor coloca o microfone bem próximo à boca, este tipo de microfone vai captar bem a voz e ele vai isolar, isolar dentro de um limite, é claro, os sons à volta dele. Então essa é uma grande característica do microfone dinâmico. Aí nós temos, por exemplo, os microfones condensadores e microfones de fita. Esses microfones, para funcionar, por exemplo, eles precisam de uma alimentação além. Então eles precisam de uma energia, que é o phantom power que você encontra em mesas e interfaces de áudio. Ele tem por função alimentar eletricamente esses microfones para que eles funcionem. Então o microfone dinâmico não necessita dessa alimentação extra. Basta você colocar o cabo, plugar este microfone em uma caixa de som, em uma mesa de som, em uma interface de áudio e ele vai estar funcionando. Já os microfones de fita e os microfones que utilizam o phantom power, eles precisam dessa alimentação. Então se a sua interface de áudio, se a sua mesa de som, se o objeto que você vai utilizar para captar esse som do microfone e não tiver essa alimentação suplementar, que é o phantom power, esses microfones, o condensador e o microfone de fita não vão funcionar. Característica deles, eles são mais sensíveis. Isso é bom ou é ruim? Como eu disse anteriormente, é uma característica. Então as características são mais ou menos adequadas para determinadas situações. Então você pode achar que só pelo fato dele ser mais sensível é melhor para fazer gravação que você vai ter uma gravação com mais qualidade. mas como ele é mais sensível, ele também vai ser mais sensível a ruídos indesejados, a ruídos do ambiente. Então se você tem um ambiente muito ruidoso, como é o caso de um palco, saiba que ao utilizar o microfone condensador, você vai captar muito do ambiente à volta, porque ele é um microfone muito sensível, como eu disse. Então ele é adequado para ambientes silenciosos, ambientes onde você tem controle total da situação. Você sabe que não haverá ruídos, você pode inclusive gravar com baixo sinal, porque ao aumentar o sinal da gravação, não existem ruídos na gravação. Então os microfones condensadores, microfones de fita, eles são mais adequados por serem mais sensíveis para situações onde se tem o controle sonoro ambiental, então não existem ruídos não previstos, você tem o controle, você sabe que existe um silêncio presente na situação. Certo? Dito isso, é importante pensarmos agora nos tipos das cápsulas. Como assim tipo de cápsula? O microfone, apesar dele ser dinâmico, condensador, de fita, ele tem padrões de captação, então as cápsulas desses microfones permitem que eles captem o áudio de formas diferentes, possuem características diferentes também, que serão mais ou menos adequadas para determinadas situações. o formato mais tradicional que eu vou trazer para vocês aqui é o cardioide, cardio, coração. Então ele tem uma forma semelhante a um coração, né? O gráfico, como assim semelhante a um coração? Esse aqui é um microfone padrão cardioide, tá? Então, a cápsula dele está aqui. Imagine que nós temos um coração de ponta cabeça à volta, a capacidade de captação dessa cápsula é como no formato de um coração de ponta cabeça, tá? Então ela sai aqui, seria algo como imaginarmos isso aqui, ó, à volta da cápsula, tá? Então a cápsula está aqui dentro, né? A frente da cápsula é aqui. Então imagina que eu tenho tridimensionalmente, essa imagem de um coração que sai daqui, faz a volta aqui e volta aqui. Como eu tenho esse formato, você percebe que a parte de trás, né? Não é privilegiada na captação desse áudio. Então o formato cardioide, ele permite uma boa captação na frente do instrumento, do microfone, então o instrumento está aqui, ele capta bem, mas ele não capta o som que vem da parte de trás. Então, por exemplo, boa parte, quando você pega a questão dos microfones dinâmicos, né? Como a ideia é trabalhar perto da fonte sonora e isolar o ambiente ao redor, geralmente eles têm esse formato, esse tipo de captação cardioide, ou seja, ele capta bem a frente do instrumento, né? Isola as sonoridades que estão atrás, que estão vindo de trás. Então ele não capta a sonoridade que vem daqui. Então ele é muito focado nessa questão. Locais onde eu preciso isolar tudo que está atrás e à volta e preciso privilegiar aquilo que está à frente do microfone, tá? Cardioide. Existem algumas pequenas variações, supercardioide, hipercardioide, mas, como eu disse, esse é um vídeo introdutório. Você entendendo o que é este padrão cardioide já vai te ajudar muito, tá? Aqui eu tenho um outro microfone. Este microfone, especificamente, ele é um microfone de diafragma duplo, né? Ele tem duas cápsulas, digamos assim, para captação. Então imaginemos que aqui, né, temos uma divisória. Então eu tenho uma cápsula desse lado, uma cápsula deste outro lado. Este microfone também faz a captação cardioide, no formato cardioide, ou seja, ele sai daqui, né, a cápsula dele está voltada para cá e outra para cá, então ele sai e faz esse padrão de coração à volta da cápsula. Quando colocado em padrão cardioide, ele só funciona uma cápsula captando o som que está à frente dela. Aí, este microfone, como ele tem duas cápsulas, ele tem outros padrões de captação. Um deles é a figura 8. Então imagine um 8, né, ou seja, ele capta à frente aqui, um círculo, toda essa área, e ele capta toda essa área. Então eu tenho uma cápsula virada para cá, uma cápsula virada para cá, então ele capta um círculo aqui na frente, um círculo aqui atrás formando um 8. Ou seja, nas laterais, como forma um 8, ele não capta. Aqui nessa, nesse sentido onde tem esse risco, ele não vai captar áudio. Então ele só capta aqui a volta formando um 8, certo? E este microfone também ele capta no formato omnidirecional. Aí sim é toda a volta. Aí é como, pegando essa divisão que nós temos aqui, né, no microfone, é como se ela não existisse. Então ele capta toda a volta. Então vamos ficar com esses três padrões que eles são mais do que suficientes para a nossa introdução. Formato cardióide, cardio, coração. Então ele capta a frente do microfone e isola o fundo. Muito interessante para quê? Quando você quer ter esse, não quer captar esse ruído que está atrás do teu microfone. então eu tenho um instrumento aqui, o microfone capta a frente, mas não capta toda a parte traseira. Então é muito bom para isolar ruídos como num palco. Ah, eu quero fazer a gravação, por exemplo, de várias vozes. Ah, eu vou usar a figura 8. Então eu coloco vozes aqui, vozes aqui. Então o microfone como figura 8, ele vai captar ao redor das cápsulas na frente, né, como um círculo, mas ele isola os lados. Então eu tenho uma captação aqui e aqui, mas os lados não. Ah, eu quero fazer uma captação geral do ambiente. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei da bateria. Você gostou muito do som da bateria num determinado ambiente, numa determinada sala. Eu posso colocar então no omni-direcional, ele vai captar toda a volta do microfone. Certo? Então é importante você escolher o microfone em razão da situação. Não necessariamente um microfone condensador é melhor que um microfone dinâmico. Não, eles possuem aplicações específicas e são essas aplicações que você tem que pensar. Não necessariamente uma figura 8 é melhor que um microfone que capta no formato cardioide. É necessário que você avalie a situação e veja qual é o mais adequado. E por fim, para a gente encerrar esse assunto, alguns microfones, como é o caso deste aqui, além dele ter uma seleção das figuras, da forma como eu quero que ele vá fazer a captação do áudio, ele também pode ter controles de corte de frequência e de atenuação. de repente o teu equipamento vai fornecer um sinal muito forte de som. Você vai fazer a captação de um bumbo de bateria, que é algo com muita intensidade. Então, para esse som não chegar distorcido no seu computador, no seu programa de gravação, você pega e aciona a chave que existe no microfone, que é um atenuador, ou seja, é como se ele tornasse o microfone menos sensível à fonte sonora. Então, isso é uma forma de você... O microfone tem uma capacidade, uma sensibilidade. Então, de repente, pode ser que a fonte sonora a qual você quer captar é muito intensa ao ponto de distorcer a sonoridade do microfone. Então, alguns microfones têm essa chavezinha de atenuação onde ele suaviza, é como se ele tornasse o microfone menos sensível à fonte sonora, a fim de que você não distorça o som captado. E este microfone também, ele tem um corte de frequência. Mas como assim? Para que eu quero um corte de frequência se eu quero fazer uma captação? Porque às vezes você vai fazer uma captação que não tem determinadas frequências. Especificamente, ele faz um corte de frequências bem graves. Então, se eu vou fazer uma captação num ambiente que tem um determinado ruído grave ou de uma voz que não tem frequências graves, não tem por que eu fazer a captação dessas frequências que estão dispersas no ambiente e que vão poluir, de certa forma, a minha captação de áudio, o meu resultado final. Então, alguns microfones também têm essa ferramenta de corte de frequências já no momento da gravação. Certo? Então, relembrando, para a gente encerrar, sempre tenha consciência daquilo que você quer, daquilo que você pretende captar e do resultado final a fim de que você escolha um bom microfone, um microfone adequado para aquela situação. Aí, lembre-se dos tipos de microfone que eu disse, microfone dinâmico, um microfone menos sensível, também menos sensível a ruídos e que isola muito bem o entorno do microfone, mantendo apenas o foco na frente do microfone. O microfone configura oito, que ele forma um oito ao redor das suas cápsulas. O omni-direcional, que ele capta todo o ambiente. O microfone condensador, que ele é o microfone mais sensível. O padrão cardioide do dinâmico, também, que ele capta a frente, isola a parte traseira do microfone, assim você não pega ruídos. E lembre-se, o microfone faz o papel do teu ouvido. Sempre que você tiver dúvida de onde posicionar o microfone, qual o melhor local, coloque teu ouvido, vá lá, põe o ouvido, ouça o instrumento, a voz, o ambiente, naquele local. Não gostou? Coloque, vá para outra posição, até que você encontre o local onde você consegue o melhor áudio possível para você fazer a captação, a melhor sonoridade da fonte sonora para o objetivo que você já pensou lá no início. Por quê? Quanto melhor a qualidade da tua captação, menos trabalho de edição e manipulação você vai ter a fim de corrigir imperfeições. Se você fez uma captação perfeita que corresponde plenamente a todas as tuas expectativas e quanto ao produto final você não vai ter que fazer manipulação nenhuma. Então pense nesses elementos e venha para o próximo vídeo onde nós vamos falar especificamente de programas de gravação. O programa específico que nós vamos usar é o Weeper. Então falar um pouquinho do Weeper, a conexão de microfones em uma interface de áudio e o envio de sinal para o programa. Até o próximo programa. E aí